Você tá ficando é louca, por que que você tá derramando a água da minha filha? Pai, ela derrubou minha água. Calma, moço, calma, moço, eu posso explicar. Você tá ficando é louca, se você quer água, você compra. Fica derrubando a água da minha filha desse jeito, cara. Não, moço, não, moço, é que eu vi essa mulher de azul colocando algo nessa bebida, nessa menina aí. Tá tudo bem, minha filha? Não tem nada bem, não. Eu vi o que você fez, você colocou algo na bebida dessa menina. Eu? Eu posso explicar. Amor, eu tô indo no banheiro, já eu volto, tá bom? Aí você cuida da minha filha ali, tá bom? Tá bom, moço, pode ir lá tranquilo, tá? Que eu vou cuidar dela sim. Você sabe que eu tenho ela como se fosse a minha própria filha, né? Pode ir lá. Eu tô indo no banheiro, tá bom, moço, eu tô indo no banheiro, tá bom, moço, eu tô indo no banheiro. Eu tô indo no banheiro. Eu tô indo no banheiro, tá bom, moço, eu tô indo no banheiro, tá bom. Você tá ficando, né, louca? Você tá dizendo que a minha esposa tá mentindo? Você tá louca, garota, hã? Não, não, eu vi, eu vi o que ela fez, eu vi. Amor, ela tá mentindo, amor, não acredita nela não, ela é uma estranha, amor. Eu não fiz nada. Por favor, por favor, moço, acredita em mim, eu tô falando a verdade. Você é uma desconhecida, né? Então bebe, bebe essa água aí. Não, moço, eu bebo água todo dia, mas eu não vou beber essa daqui não, porque eu vi ela colocando alguma coisa dentro. Bora, bebe. Não, amor, não vou beber essa água aí não, amor. Caiu no chão, não presta mais e a minha barriga não tá bem, amor, não vou beber não. Você não vai beber não? Por isso quem vai beber sou eu, então. Não, amor, não, amor, não bebe não, não bebe isso não. Mas por que não? Não, amor, porque realmente tem alguma coisa aí dentro, amor, mas não fui eu que coloquei. Foi ela que colocou, eu vi quando ela colocou, foi ela, amor. Foi ela que colocou, foi? Não, moço, não, moço, foi ela que colocou. Vê se não tem algo no vestido dela, um potezinho branco. Bora, tira o que você tem aí, tira. Me dá aqui, me dá aqui. Cuida, cuida, vai, vai. Como que você tem coragem de fazer uma coisa dessa com a minha filha? Você tá louca da sua cabeça, garoto? Quer saber de uma coisa? Vai pra casa, pega tuas coisas, tá lá dentro de casa, lá e vaza. Não quero mais nada por você, não. Você é uma mãe irresponsável, uma madasta péssima. Você não serve nem pra ser esposa. Uma mulher desse jeito que quer fazer uma coisa dessa com a minha ingênua, desse jeito. Você tá maluca da cabeça, garoto? Vai, sai daqui. Não, amor, por favor, me perdoa, amor. Eu só fiz isso, amor, porque essa menina só atrapalha a nossa vida. Era pra nós viver só nós dois, amor. E ter um filho também, amor. Eu não quero mais nada por você. Vaza daqui, some da minha vida. Some daqui, garoto. Ô moça, me desculpa. Me perdoa por eu ter falado esse tanto de coisa com você. Mas se não fosse por você, minha filha, essas horas, estaria no hospital. Me desculpa mesmo. O que eu posso fazer pra te retribuir? Fala pra mim. Não, moço. É só você cuidando super bem dela, porque nesse mundo existe muita gente ruim. E você cuidando dela vai me deixar feliz. Ô moça, muito obrigado, tá? Por salvar a vida da minha preciosa. E pode deixar que eu vou cuidar muito bem dela, tá? E que Deus te abençoe aí. E até a próxima, tá? Espero ver você em qualquer lugar desse mundo aí ainda, tá bom? Tchau.